Quero inicialmente agradecer ao júri e às pessoas que votaram, que são anônimas, muitas delas Agradecer aquelas pessoas que são a razão da nossa existência no rádio e na televisão Telespectadores, ouvintes, os nossos leitores Que nesse ano tão difícil, como já foi dito aqui, de fake news, de polaridade, de credibilidade O rádio, o jornal e a televisão ainda perduram E estão aí as pesquisas mostrando que nós temos 80% de credibilidade e a veremos de continuar Quero agradecer a minha família, que está toda aqui hoje Aquelas pessoas que me acompanham no rádio e na televisão há mais de 30 anos Por este quinto prece que eu recebo Obrigado, Júlio, obrigado a todos vocês Um grande abraço